Teu beijo rainha Não deixe o tempo ir embora Teu beijo rainha tem sabor Vem me dar o teu calor Encusa em mim, cuida-me Não deixe o tempo ir embora A vida é curta, mulher E o amanhã pertence a Deus A vida é curta, mulher E o amanhã pertence a Deus Põe açúcar na passada Me dá açúcar, ninguém não Me encosta na parede Me dá com o aranjo Me dá xogolosa Põe açúcar na passada Me dá açúcar, ninguém não Me encosta na parede Me dá com o aranjo Me dá xogolosa Me dá xogolosa Me dá xogolosa Põe açúcar na passada Me dá xogolosa Me dá xogolosa Põe açúcar na passada Me dá xogolosa Me encosta na parede Me dá com o aranjo Me dá xogolosa Me dá xogolosa Dindão Dindão Você tem dom Mamá E alegrar o meu coração Dindão Você tem dom Mamá 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 E alegrar o meu coração Põe açúcar na passada Põe açúcar na passada Me dá xogolosa Me dá xogolosa Me encosta na parede Me dá xogolosa Me dá xogolosa E alegrar o meu coração Tchau, tchau